O que é uma contradição para o Aristóteles? E aí ele utiliza a própria concepção dele para criticar os outros. E aí Nicolau de Cusa começa a mudar um pouco os termos. E aí surge a noção de universo. Nicolau não é mais a noção de mundo, que é para Aristóteles. O mundo, para Aristóteles, é um corpo. O corpo é um composto, matéria e forma. E a noção de universo por Nicolau é a relacionalidade entre as coisas que existem. Então essa relacionalidade já não é mais uma substância. Ele muda a ontologia dele, ele cria uma nova ontologia, que é uma ontologia da relação. Que é a gente conceber o universo como uma relacionalidade entre os entes. E aí a gente, segundo ele, essa relação se dá infinitamente. Entre as coisas no tempo, como o Balser falou. Uma decorre da outra, eternamente. E aí quando ele chega na questão, tudo bem, mas existe um fim para o universo? Para o cosmos, para o universo, sei lá que seja. E Nicolau, ele chega aí numa aporia, se uma aporia e justamente essa aporia complica em relação aos dogmas da igreja. Se ele afirma que o universo é infinito, ele está afirmando que o universo é infinito em ato. E isso é uma característica de Deus. Então ele cai em panteísmo. Se ele afirma que ele é finito, ele cai em problemas, certos problemas, e dizem, então tá, então ele, Deus é onipotente e tem um universo finito. Ele poderia fazer, mas não fez. E aí a teologia anterior em Nicolau afirmava que existem duas infinidades. O que Deus poderia fazer, o que ele escolheu. Ele escolheu livremente tornar o universo finito para ele. Então, o meu mestrado surge aí nesse embate, nessa questão, porque vários pesquisadores sobre Nicolau afirmam que o Nicolau não deu esse passo, além de falar que o universo é infinito. Quem deu esse passo foi o Jordano e por isso que ele foi acusado de panteísmo e foi queimado na fogueira. O Jordano falou que o Jordano falou que o universo era finito. Infinito em ato. O Jordano dá esse passo. E o Nicolau, ele não deu esse passo, não falou que era infinito? No primeiro livro, no primeiro livro, ele segue, Tomás de Aquino, ele fala da infinidade privativa da matéria e a infinidade negativa de Deus. Deus é infinito não porque ele é transcendente, ele tá além da manifestação, além do cosmos, além do mundo. E aí, no primeiro livro, parece que ele ainda não rompe com essas duas definições da escolagem. O Cantor vai citar ele, vai falar, nossa, o Nicolau é o que teve de matemática no século XV, mais importante, foi o Nicolau de Cusa que produziu um artigo que o Cantor escreve. Tem, temos pesquisadores que já estudam bastante essa parte, mas não é uma especialidade minha. E aí, ele tem obras assim, ele é um típico renascentista, ele busca, ele tem essa obra de tolerância religiosa, um grande humanista. Ele participa ali da recuperação, ele faz a primeira tradução do Parmênides, Platão, antes de Fitino. Ele recupera essa tradução que vem da interpretação do Parmênides, que foi um grande, importante nessa parte. de retomar o Neoplatonismo ali, que vai desembocar em Fitino ali na Escola de Florença. E vai ter uma importância enorme no Renascimento. O Willian, é interessante, ele bateu as portas do Renascimento, pela época que ele viveu ali, participou da transição para o Renascimento. Me fala uma coisa, você sentiu então, entre a primeira fase dele e a segunda, uma migração no pensamento dele, saindo do Aristotelismo, indo para o Neoplatonismo. Fica claro isso ou meio que se mistura ali, quando você está pesquisando? Interessante do Nicolau, a gente quer classificar muito os autores, né? Assim, geralmente a gente fala, não, Nicolau é um pensador mais platônico, né? Só que ele também tem pontos que ele discorda de Platão, ele tem pontos que concorda de Aristóteles, discorda de Aristóteles. Ele, assim, ele, vamos dizer, ele incorpora o discurso racional, o discurso racional é um passo importante para ele. Não é que ele abandona, a gente vê essa crítica mítica, né? Sobre esse viés, né? A gente está abandonando o discurso. Não, a gente incorpora o discurso racional. E aí ele incorpora a teologia positiva, incorpora a teologia negativa. Ele é um grande ecumênico também. Isso é importantíssimo, né? Para se entender o pensamento dele, para ter essa visão amplificada, né? Sem querer rotular, né? Segmentar. Exatamente, é uma apropriação sempre crítica, né? Da filosofia, assim, dos anteriores, né? Então, por isso que é complicado a gente falar. William, muito bom falar com você, rapaz. É muito bom mesmo, assim, interessante. O que você falaria? Uma última pergunta, antes de a gente encerrar. Para alguém que nunca ouviu falar do Nicolau de Cusa e que, de repente, ouviu tudo isso, a importância, a relevância dele na história da filosofia e da teologia, não é? Se você fosse sugerir alguém que quisesse iniciar um namoro com a obra dele, por onde você sugere que ele comece? Você vai falar. Ele deve começar estudando Platão e Aristóteles. É complicado, assim, eu também, eu, assim, quando eu comecei o mestrado, eu fui, assim, bem na louca mesmo. Eu não conhecia nada de Nicolau. Você não tinha noção de onde você estava entrando, né? Eu não tinha noção. E aí a gente começa a ver, nossa, olha, tem o neoplatonismo, né? Aí a gente começa a ler, ver, ler as anedas, ler, comentário aparente. Eu sou bom, a gente te deu um trabalho enorme, hein? Eu mandei vir lá, que a gente não tem a tradução dessas obras, né? A gente, eu comprei, pedi lá na, comentário de Proclo ao Parmenides, em latim, do Moerbeck, para ler. Você domina o latim ou mais ou menos? Nível um, dois. A gente... Tá certo, tá certo. É uma coisa mais fácil, né? Não é que mais fácil, sim, é um pouco mais próximo, né, da gente, mas... Você não ficou de cabelo branco, não? Então, é, a gente tem essa questão, né? De não ter as obras, né? Inclusive, essa, a gente fez um grupo, né, eu, o professor Teixeira Neto, o professor Edson, a professora Simone, se tiver me assistindo, tá sendo convidada também, a gente não... É, o professor Pedro, e a gente tá fazendo trabalho agora de tradução, né? A gente vem, cada um traduz um livro, depois a gente encaminha para os outros revisarem. A gente vem, cada um traduz um livro, de traduz uma traduz uma traduz uma traduz uma traduzção, né? Legenda Adriana Zanotto